É um momento muito especial, sem dúvidas, assim, representa um marco hoje na nossa vida, na nossa história. A partir daqui, desse lugar, nós não temos nenhuma dúvida de que construiremos memórias maravilhosas, momentos maravilhosos e constituiremos aqui a nossa família. Eu morei de aluguel há muito tempo, morei com meus pais também, depois fui morar de aluguel e agora estou realizando o sonho de conquistar meu próprio apartamento. Nós fizemos a aquisição do apartamento em 2021, atualmente nós moramos de aluguel, sempre teve o sonho de ter a residência própria, aí tivemos a oportunidade de conhecer a Riva. Foi um processo de compra bem tranquilo, a gente teve todo o suporte dos vendedores, durante o processo de construção a gente teve sempre notícias através do aplicativo e finalmente hoje a gente está pegando as chaves e a gente está bem feliz com esse momento e estamos com ótimas expectativas aí na nossa moradia nova. Para ser sincero, eu achava que seria muito mais difícil a conquista da casa própria. Eu achava que seria mais complexo, mais burocrático, que teria que envolver muito mais questões. Quando a gente chegou e foi nesse feirão para adquirir o imóvel, a gente acreditou, a gente achou que estava muito fácil e realmente foi e deu certo. Então assim, para quem tem essa vontade, esse sonho, corre atrás, vai, não custa nada ir no feirão, não custa nada ir escutar um corretor, né? Tem que ser por curiosidade. É igual a gente foi, a gente foi por curiosidade saindo de lá com o apartamento, está aqui. A conquista da casa é um sonho para muitos, mas a gente não pode desistir. Eu estou com 39 anos e estou conquistando meu primeiro imóvel, que eu pretendo comprar outros daqui para frente. Então eu acho que todo mundo que sonha tem que correr atrás do seu sonho, que tudo é possível. Então, durante o processo de compra, a gente foi num feirão da Riva, que a gente foi oferecendo para a gente facilidades para poder dar entrada. A gente conseguiu dividir em algumas parceiras a nossa entrada. Isso facilitou a nossa compra. Então isso foi uma grande oportunidade que a gente teve no momento. Era a possibilidade da gente conseguir fazer a aquisição, era essa. Então a gente aproveitou o momento. A Riva me ajudou. Toda dificuldade que eu tive para documentação, me orientou todos os passos que eu precisava fazer para finalizar a conta. Aplicativo totalmente didático, acesso facilitado. Por lá nós acompanhamos a evolução da nossa obra, as fotos. Por lá conseguíamos gerar, pegar todos os boletos, acompanhar quantas parcelas já havíamos pago, quantas parcelas pendentes. Enfim, o aplicativo sem dúvidas facilitou muito a nossa vida no dia a dia. Em especial mesmo a mim, que não moro aqui em BH, moro no norte de Minas. Então facilitou demais. Além do suporte telefônico também, a gente atendido rápido, né? Então aí é 10. Aplicativo, site, atendimento, saque, né? Quando a gente liga. Excelente. Estou muito feliz, né? A sensação de dever cumprido, de realização. Realização de um sonho. Sonho realizado. Sonho realizado. Obrigada, Riva, pela conquista. Sonho realizado. Obrigado, Riva. Sonho realizado. Riva, pela conquista, Riva, pela conquista, Riva, pela conquista, Riva, da 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 conquista.